Hoje eu vou mostrar para você que dá para ter um banheiro onde você divide entre adultos e crianças e dá para ele ser organizado. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre essa área que causa uma certa confusão. Por que confusão, Priscila? Porque é banheiro. Banheiro é lugar de pessoal escovar o dente e deixar a pia suja, vai de fazer barba, o criança escovar o dente, deixar a pasta de dente cair e tomar banho, deixa a toalha, enfim. É aquele lugar onde cada um faz do seu jeitinho e ninguém faz igual um ao outro, não é verdade? Então tem tudo para dar errado, mas quando está organizado tem tudo para dar certo. Eu vou te mostrar um banheiro hoje que é dividido entre um adulto e duas crianças pequenas. Então assim, tem tudo para que eles possam escovar o dente, tomar banho, fazer suas necessidades de higiene e tudo mais, né? E convivam de forma harmoniosa, principalmente sendo um banheiro pequeno e que tem pouco espaço embaixo da pia para utilização, para armazenagem, estoque de produtos. Então eu vou te mostrar as três principais áreas desse banheiro que poderiam dar confusão, mas não vão dar porque temos organização no meio. A primeira delas é a bancada da pia. A segunda, embaixo da pia, o armáriozinho que tem, que é bem pequenininho, olha só, tô aqui do lado, ó. E a terceira delas é o box de tomar banho. Como qualquer cômodo que a gente vai organizar, a primeira coisa que a gente precisa entender é, é, quanto mais exposto, mais suscetível a desorganização, a bagunça. Então, na bancada, principalmente, aqui é uma bancada pequena de pia, né? Olha só. Aqui, ó, eu tô, aqui tem o vaso sanitário, aqui tem o armarizinho, a pia e tem uma bancada relativamente pequena. Quando a gente tem uma bancada pequena, a gente deve priorizar, deixar em cima dessa bancada somente o que é utilizado muito, muito, muito mesmo, assim, tipo, todos os dias. Por exemplo, escova de dente para um adulto, é, o desodorante, o perfume, que seja, pasta, escova, a lâmina de barbear, no caso do homem, cotonete, sabe? Coisa que você precisa utilizar, assim, ó, fast, né? Tatum, e você não precisa ficar pegando embaixo da pia. A gente tem uma mania de deixar acumular as coisas em cima da bancada da pia e isso traz uma poluição visual, logo uma desorganização. Já embaixo da pia, né, a gente tem um pequeno armário que dá para colocar os itens que são para o dia a dia, ou seja, por exemplo, tem um estoque aqui de shampoo, condicionador, cremes, coisas tanto para os adultos quanto para as crianças que usam esse banheiro. Aí tem, por exemplo, uma máquina de barbear, uma máquina de cortar cabelo. Além disso, estoques que são utilizados dentro do banheiro, como papel higiênico, uma cestinha com itens de higiene rápida para que você possa fazer uma limpeza bem rápida do banheiro. Até porque quanto mais gente utilizar esse banheiro, mais você vai precisar fazer a manutenção de limpeza dele. E a terceira área que eu vou te mostrar é o box. O box, nesse caso, né, ele precisa atender as duas demandas. A demanda do adulto e a demanda da criança. Então você vai ver que, além de estar separadinho, tudo que os adultos e as crianças usam dentro desse box, como itens de higiene, shampoo, creme, sabonete, tudo separado, também tem o quê? Brinquedos, né? Porque um bom banheiro que se preze, que tem uma criança que frequenta, precisa de brinquedos. Primeiro vamos à bancada do banheiro. Só o que se usa o tempo todo fica aqui em cima. Tá vendo? Aqui, nessa área daqui, eu já coloquei tudo que eles vão precisar usar. Ali, um porta sabonete líquido, tá? A pia. E aqui ao lado da pia, que é o único espaço maiorzinho para se deixar alguma coisa, eu montei uma bandeja, tá? Essa bandeja foi montada com a tampa de uma caixa do encaixa. A linha da Plazut, que eu já venho apresentando para vocês, vocês já conhecem. Essa linha aqui é toda modular. Ela é modular tanto para o lado quanto para cima. Você pode encaixar todos os tamanhos, um em cima do outro, um do lado do outro. E ela tem tampas. Essa tampa daqui de baixo foi reaproveitada de uma caixa que está, inclusive, embaixo da pia, que você vai ver daqui a pouco. Tá? Utilizei ela como uma bandejinha para poder limitar o meu espaço. E fui encaixando as peças menores de acordo com o que eu precisava. Então eu coloquei esses potinhos aqui mais altos para poder colocar coisas que ficassem em pezinhos. Escova de cabelo, barbeador, cotonete. Aqui também, ó. Aqui também escova de dente, pasta. E ao lado, na bandeja, eu deixei os itens que o adulto usa mais. Desodorante e perfume. Já aqui eu coloquei uma caixinha separada com tudo das crianças. As escovas de dente e a pasta de dente também deles, que é diferente. Em cima da bancada fica só isso, tá? O resto fica livre, porque assim você tem uma bancada muito melhor para utilização no dia a dia. Agora vamos para o armário embaixo da pia. Você vai ver que embaixo da pia a gente conseguiu aproveitar bem o espaço, devido aos vários tamanhos de caixas do modelo em caixa. Por quê? Ó, aqui embaixo eu tenho um espaço bem baixinho. Tá vendo? Porque tem o sifão da pia. Mas eu tenho também uma caixa bem baixinha que dá para colocar o cortador de cabelo. Já aqui eu consigo utilizar a altura colocando uma caixa embaixo com um determinado item, papel higiênico, por exemplo, e outra caixinha mais baixa em cima com lenço umedecido. Aqui embaixo a gente conseguiu colocar os estoques. Ó, estoque das coisas das crianças. Então tem shampoo, condicionador, sabonete, tudo das crianças. Aqui também mais alguns itens de criança, tá? Tem ali creme de cabelo, escova de dente sobressalente, pasta, cotonete. E nesse daqui do cantinho, tudo que é um estoque, né, do adulto, tá? Tem desde fio dental, sabonete, pasta de dente, escova de dente, shampoo, creme, tudo para o adulto. Então ficou separadinho cada caixa com a sua função. Em cima a gente deixou itens mais de utilização do banheiro em si. Papel higiênico e lenço umedecido, tá? O barbeador, que eu te falei que eu aproveitei, esse espacinho aqui embaixo, né? E aqui é um kit de higiene rápida para esse banheiro, tá? Onde eu mantenho alguns itens que fazem com que eu consiga trocar rapidamente um saquinho de lixo, passar um paninho na bancada, fazer uma limpeza rápida do vaso sanitário. Eu gosto sempre de ter um desse dentro do banheiro porque facilita demais aquela manutenção ali a cada dois, três dias. Agora dentro do box, olha só, nós temos aqui, ó, bem divididinha na pequena bancada que tem dentro do box, todos os produtos de adultos, tá? E os produtos de criança, além de ter no meio um baldinho cheio de brinquedos para eles se divertirem dentro do banho. E é claro que todos os produtos que eu usei aqui nesse vídeo são da linha Caixa da Plazútil. Eles são os melhores porque tem 26 tamanhos diferentes que eu consigo encaixar de formas diferentes e consigo adaptar para qualquer ambiente. Inclusive um banheiro como esse, que precisava de organização para que tudo funcionasse certinho, não é verdade? Gostou das dicas de hoje? Vai implementar aí na sua casa? Comenta aqui embaixo comigo o que você mais gostou de ver nessa organização de hoje, desse banheirinho dividido entre adultos e crianças. Na sua casa tem um desse também? Bora organizar então? Aqui na descrição eu explico um pouco melhor sobre onde você encontra os produtos da Caixa para deixar o seu banheiro super organizado e lindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.